Quero uma fita amarela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Quero morrer Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Quero morrer Quero morrer Quero choro nem dela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Quero morrer Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Quero morrer Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Quero morrer Quero choro nem dela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Gravada com o nome dela Legenda Adriana Zanotto